Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Pet Simulator, galera. Gostei de jogar, tá? Gostei de jogar. E tô jogando aqui um pouquinho de leve, né? Assim, espontaneamente. O que que acontece? Eu joguei um pouquinho depois daquele outro vídeo lá, tá? Inclusive, no momento que eu tô gravando aqui, eu não postei ainda, então nem sei se a galera vai curtir ou não. Mas eu tô gravando porque eu curti. E eu cheguei aqui, ó, num ponto, deixa eu só pegar as coisas aqui, que eu encontrei aonde da Rebirth, né? O primeiro Rebirth. E aí, pelo que eu entendi, cada Rebirth é numa ilha diferente, né? Que é o Reset. Eu posso pegar o atalho, eu sempre esqueço do atalho. Eu tô tentando fazer as missões também de Natal lá, que tem o segundo dia lá, por exemplo, que é quebrar um tanto de coisa. Enfim, aí eu tô fazendo aos poucos lá, eu acho que não vale a pena focar muito, porque é tipo assim, quebrar 2.500 quebráveis, sabe? E aí, pra isso, leva um tempo, né? E aí eu tô focando em pegar os diamantes aqui, porque os diamantes são bem importantes, mesmo que não seja muito aqui onde eu tô. Mas já é alguma coisa, né? Eu acho que eu passei algum atalho. Outra coisa também que eu vi, é... que eu encontrei, né? Dá pra combinar aqui. Dá pra combinar. E aí, pega mais 3 pets aqui, ó. Você gasta os negócios e ele pode vir em algo aleatório. Eu tenho que entender ainda como é que funciona esse aqui. Eu tenho que entender, tipo assim, se sempre vem algo melhor. Ah, inclusive meus pets, galera, pra mostrar pra vocês, ó, eu tô com vários dourados aqui, porque eu já peguei pra abrir um monte de coisa já. Veio um brilhante. E eu cheguei a fazer um arco-íris também, tá? O arco-íris a gente faz aqui pra frente. A galera que joga já sabe, né? Aqui, ó, a gente pega 10 dourados. Tem um outro lugar lá atrás que você pega 10 pets iguais e cria um dourado, né? Ele não faz a força de um... de 10 em um só. Ele é um pouquinho mais forte. E aqui você pega 10 dourados e transforma em um rainbow, tá? Em um arco-íris. E aí eu fiz pra testar. E ficou legal, ficou bom. Então, eu tô no foco mais ou menos de pegar os pets agora, né? Porque o que eu tô fazendo aqui? Eu tô... Comprando o próximo lugar. Só que eu não comprei o pet desse lugar ainda. Tipo, eu não peguei dos ovos lá. Então, ó, aqui a gente tem mil. Eu já vou comprar esse aqui. E aí eu posso farmar um pouquinho aqui pra eu poder comprar lá atrás. Porque agora 2.500 é bastante coisa. E por conta de ser muita coisa, eu não sei se vale a pena eu gastar tanto tempo aqui. Faz sentido? Eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, eu consigo... Ah, eu posso trocar aqui o... Isso aqui, ó. Eu vou tirar a força do pet. Vou colocar... Cadê? Tap... Tap power. Aqui, ó. Eu só não sei se eu tiro também... O de moeda. O de moeda é pra pegar 40% mais moedas. Só que eu acho que vale a pena eu quebrar mais coisas do que pegar mais moedas do que eu quebro, sabe? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Aí eu foco os que tem menos aqui. Não sei se é o melhor. Mas eu foco o que é mais fraco aqui, ó. Porque eu quebro mais rápido. E tem menos escudo, né? Por exemplo, ó. Essa barrinha azul na vida. Eu acredito que é como se fosse um escudo. E aí depois desse escudo, que é onde você começa a quebrar pra... É... Eita, preula. Isso aqui eu não entendi ainda. Parece que a cada um que a gente quebra aqui, junta um aqui, ó. Eu não tenho certeza. E aí se juntar 500, a gente consegue quebrar. Só que precisava ter uma galera aqui. Aqui é um lugar que eu demoro pra... Olha lá. Não, não é cada um que eu quebro, não. Eu não saquei ainda como que é esse... Essa jarra aqui. Inclusive, eu acho que é a maior missão que eu tenho que fazer ali, ó. Quebrar três frascos de moedas. Frascos, eu acredito que seja isso aqui. Mas eu não manjei ainda direito, tá? Ainda não saquei. Bom, vocês estão vendo ali que eu já tô com 220... Moedinhas aqui, ó. Eu esqueci, eu não sei o nome disso aqui, ó. Platinum Coin, tá? É... Deixa eu resgatar aqui e pegar esse aqui também. A gente tá em busca aqui de subir de nível. E agora eu tô no objetivo aqui, ó. De classificação novato. Da classificação 3 pro 4. Abrir 75 ovos, galera. O que é bastante coisa. Então, pra isso, eu preciso... Eu não posso liberar a próxima área, tá? Eu não posso liberar a próxima área. Por quê? Porque daí eu vou ter que liberar... Vou ter que quebrar os ovos... Rachar os ovos de lá. O que custa mais também. E aí vai demorar um pouco mais pra eu pegar. Tá? Então... Tô tentando sacar qual que é a melhor estratégia aqui por enquanto. Tenho que completar um hobby. Quebrar os frascos de moedas que eu não sei como funciona. Talvez eu tenha que esperar isso aqui encher. Eu não tenho certeza não, gente. E vai ter um evento de Natal. Ó, tem um negocinho aqui, ó. Peguei. Ah! Ah, aumentou a chance de vir Shine. Ah, legal, legal. Bom. Deixa eu só juntar 500 ali na... Eu acho que eu vou colocar... Vou tirar um aqui, ó. E vou colocar a... Adivimar esse moeda. É, acho que é melhor. 40% mais é bastante coisa, sabe? Mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Só que deixe nos comentários aí se vocês puderem me ajudar, galera. Bom, juntamos ali 500. Então, Platinus, vamos voltar? Porque agora é a hora que eu vou gastar essas moedas aqui, tá? Então a gente vem pra cá. A gente... Eu já tô no 47 aqui, ó. E os meus pets, pra vocês terem uma noção, é desse ovo aqui, ó. Do 44. E do 45, 46 eu não peguei. Ah! E aí a gente tá no 47 aqui agora, que custa 9, tá? E agora eu tenho liberado aqui, inclusive... Deixa eu ver se consigo liberar mais. Pra abrir mais pets por vez. Porque agora tá fazendo uma grande diferença, viu? Consigo comprar esse aqui? Consigo. Beleza, consigo equipar mais um pet. E também eu quero vir aqui, ó. Cadê? Eu posso comprar pra vir mais... Ah, não. Já comprei todos. Agora é só no rank 4. Beleza. Vamos voltar então. Eu não vou ter como abrir 75, galera. Mas vamos tá na luta aí, né? Vamos vir aqui então, ó. E aí eu vou dar rebirth também, tá? Vou dar rebirth também. Porque o objetivo de hoje é esse rebirth. Então vamos lá. Por enquanto só veio puma. Veio 18, 7, 14 pumas. Opa! Vem um cavalo aqui, mas não é o melhor. É o seu segundo, né? O terceiro é 2% e o quarto é 1,65%. Nossa. Tá, vamos lá. O bom de vir vários assim que depois eu vou lá e faço uns golds, né? Faço alguns golds. Mas como eu tenho bastante espaço pra equipar, aí às vezes eu acabo não fazendo tanto. Porque a maioria é tão equipado. Opa! Vem um touro, galera. O touro é 2%. Se viesse aquele de 1,65 seria incrível, mas... Ó, acabou. Não conseguiu mais comprar. Tá, beleza. Vamos abrir então aqui a lista de pets. Vamos tirar tudo só pra mostrar pra vocês. Tira, 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 tira. Ó, o melhor que a gente tem é o touro. E aí vem o dino, que é aquele arco-íris que eu falei pra vocês. E aí depois o cavalo. Eu não sei nem de onde é esse cavalo aqui. E aí vem os pumas aqui, tá vendo? Aí eu vou equipar todos aqui. Sobrou 40. O que a gente faz? A gente vai lá transformar eles em... Né? Isso aí mesmo. Esqueci o nome. Em golds. Não vai dar pra eu fazer um arco-íris deles. Um arco-íris deles. Não vai dar. Infelizmente. Mas tudo bem. Porque pra formar um arco-íris, você precisa de 100 do normal, entendeu? E eu ainda não tenho tudo isso. Tá, então sobrou 40. Então eu vou colocar 40 aqui. Show de bola. Agora a gente vem aqui, ó. Tira 4. Ele agora se tornou o melhor que a gente tem, tá vendo? Melhor que o touro. Então a gente equipa esses 4 aqui. Fechou. O que a gente tem aqui que a gente pode fazer alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. Uma não. Esses outros aqui eu não consigo fazer mais nenhum, certo? Certo. O que eu queria ver, na verdade, é o seguinte. Eu vou lá no... Eu ainda não decorei os lugares aqui ainda, galera. Mas eu vou no Rainbow. Acho que é aqui, ó. Eu não tenho certeza. Ó, o Rebirth é aqui. Cadê o Rainbow? Eu consigo acessar lá de trás? Eu não tenho certeza. Aqui, ó. Tá aqui. Ó. E aí, eu queria fazer a girafa aqui, ó. Mas eu não sei se eu vou gastar com isso, não. Eu pegava 10 aqui e fazia. Agora, a Puma é interessante a gente tentar fazer um Rainbow, né? Mas também a gente ia precisar de muito mais. Só que, galera, pra ser bem sincero... Se bem que eu queria terminar essa missão aqui, pelo menos, ó. Hum, será? Vamos ver a velocidade que a gente vai fazer agora? Ó. Tá bem mais rápido. Só que ainda assim demora, né? Ainda assim demora bastante. É, mas veio 40. Ó. Estamos bem acelerados. Só que eu queria fazer o Reset. Eu acho que eu vou fazer o Reset. E aí, depois eu completo as missões dos ovos. Não sei, Edu, o ovo é... É interessante eu fazer agora também, né? Porque daí eu já faço o Reset com uma parte feita já. E aí eu torço pra aparecer aí os frascos de moeda por aí pra... Opa! Chegou um cara aqui que tá fazendo encher o negócio ali. Vai, foi embora. Precisaria de ajuda pra encher esse negócio aqui. Eu não sei bem como que... Não sei bem como que a galera faz isso aqui. Acho que é só esperar mesmo, né? Junta 500. E aí, depois eu só... Opa! Pera aí, o cara tá... Acho que o cara tá ajudando. Meu Deus, o cara tá definitivamente ajudando. Definitivamente ele tá ajudando. Clicando, pelo menos. Porque ele tá quebrando muito rápido ali em cima. Ah, aquele diamante ali eu quero. Rapaz, será que não é só você quebrar aqui pra me ajudar? Olha, ele quebra tudo, cara. Ele é quem? Ele é o Scooby-Doo. Rank 4 com 15 mil diamantes. Ele tá um pouco mais acima que eu mesmo. Mas já dá pra ver que ele tá bem mais forte, né? E ó, um pouquinho de paciência. Eu não demoro pra chegar nos 2.500 Platinus ali, galera. Não demoraria. Porque aí eu já conseguiria liberar outros ovos, né? Mas aí também comprar tudo de novo. Fica nesse loop infinito, né? Vamos só pegar esse aqui. Será que ele digitou alguma coisa? Não. Ele pudesse ter digitado alguma coisa. Mas ó, enquanto ele... Ele não tava... Opa! Chegou uma galera. Eita. Encheu. Vai encher. Vai encher. Aí eu clico nele. Ah lá, quebrar frasco de moeda. Deu certo. Caramba. Mas pra eu fazer isso sozinho ia demorar muito, gente. Meu Deus do céu. Fui pra 2.000 Platinus. Será que eu libero a próxima área, gente? Eu não sei se eu libero a próxima área. Caramba, os caras ajudaram demais, cara. Caramba. Eu não vou aceitar troca, na verdade. Na real, eu queria até saber como que eu desativava. Deve ter como desativar depois. Tá bloqueada ali a troca pra mim aqui na esquerda. Ou escotilha? Bom, não sei o que que é. Mas... Tá, eu não vou liberar a próxima área, não. Eu vou voltar. Vou terminar essa missão aqui, ó. De abrir os 75 ovos, né? Aqui. Vamos lá. Opa! Veio mais um touro. Se bem que eu poderia gastar tudo, né? Eu acho que eu vou gastar tudo. Porque o Reset... Ah, o Cavalo. É... O Reset... Eu acho que ele vai resetar meu dinheiro também, né? Ou será que não? Opa! Terminei a missão. Calma aí. Quebrar 400 cofres. Nossa. Hum, tá. Completar um hobby clássico. Quebrar as monedas. Tá, vamos... Eu acho que... Eu acho que o Reset, galera, vai resetar minhas moedas também. Só os pets que não devem resetar. Opa! Ih, How Dog. Pegamos o mais raro ali. Opa! Gostei, hein? É, vamos pegar o máximo que a gente pode aqui, ó. Vamos gastar tudo. Talvez eu deveria ter ido pra próxima área mesmo. Mas... O que eu quero ver se eu consigo fazer aqui... É um... Um arco-íris. Tá? Um arco-íris. A gente tá com bastante dinheiro aqui. Eu vou gastar tudo aqui. Mano, mil e... Eita! Opa! Fechou, fechou. Tamo indo muito bem. É, definitivamente a gente vai ter um... Um arco-íris do Puma, galera. Um Rainbow do Puma. Cavalo tá vindo legal também, viu? Ele vai substituir bastante lugares ali. Ele é capaz de eu ter que fazer um... Um dourado nele. Vambora, vambora. Mano, meu primeiro arco-íris, hein? Primeiro arco-íris... O PED é arco-íris. Não, não é o primeiro, né? É o segundo, na verdade. O primeiro foi pra teste. E não foi uma boa escolha. Porque os 10 dourados dava mais poder que o arco-íris. E aí ia... Deixar mais forte, né? O arco-íris você só faz se você não for usar os 10 PEDs, entendeu? Basicamente essa é a ideia. Vai ter o evento de Natal também daqui a pouco. Cinco minutos. Mano, pra eu comprar tudo isso aqui vai levar um tempinho, viu? Mas vamos comprando. A gente tá em 900 moedas ali. Custa 63 pra gente abrir 7. Opa! Veio mais um E-Hall. Caramba, daqui a pouco é um inventário inteiro só dele. A gente veio quanto? Uns 4, será? Ele deve ser bem forte. Eu ainda não testei ele. Mas a gente já vai começar super acelerado, galera. E eu quero ver as vantagens do Rebirth também, tá? Quero ver se ele aumenta a força do pet. Se aumenta a quantidade de grana que vem. Opa, veio o touro. Então... Opa! Mano, 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 mano. Vambora. Eu acho que talvez esteja sendo uma boa escolha isso aqui, galera. Talvez eu deveria estar comprando outras coisas lá também. Tipo, dá pra comprar... Se não me engano, dá pra comprar... Poção, né? Com... Eita! Caramba, isso aqui foi sorte. Isso aqui foi sorte. Dá pra comprar poção também com essas moedas, né? Opa! Aí, acabou. Acabou, acabou. Eita, vambora, galera. O que eu quero fazer aqui agora, então? Ah, é. Eu tenho que substituir tudo. Ó, o e-haw dog aqui, ó. E ele fica atrás... Depois do touro. Atrás dos pumas dourados. Vamos tirar tudo. Beleza. Adiciona os pumas. Adiciona os e-haw dog. Adiciona tudo isso aqui. Beleza. Dá pra fazer dois cavalos dourados. Tá? E aí eu vou testar o... A... A puma. Vambora! Caramba, mano. O puma vai vir forte, viu? Problema que... Qual que é o problema? Não sei qual que é o problema, não. Problema que eu teria como usar um... É... Todo só de puma dourado. Vamos ver. Vamos colocar tudo aqui. Ah, pera aí. Deixa eu fazer dois nisso aqui. 5.200. 5.200. Caramba. Beleza. E aí aqui, ó. A gente pode tirar esses dois cavalos. E colocar os dois dourados. E aí a gente pode tirar esse de no arco-íris aqui também. Agora a gente pode tirar todos esses aqui, né? O e-haw dog, ele fica atrás ainda do puma dourado. Então, seria isso aqui, ó. Ok. Dá pra fazer um arco-íris. Dá pra fazer um arco-íris. Ah, mas vai ser legal. Agora vai ser bacana. É uma... Eu acho que é uma boa opção ali o que eu escolhi. Beleza? Vamos pra cá. Ó, o rebirth, ele tá bem aqui. Mano, tomara que ele não resete os meus pets, cara. Eu não li sobre o rebirth, gente. É aqui. Beleza. Aqui. Puma. A gente coloca dez. Seis mil... Cento e vinte e três, galera. E aí a gente tira um puma aqui, ó. Adiciona esse aqui. E pronto. Ó! Caramba, mano. Muito bom, tá? Muito bom. Gastamos todo o dinheiro que a noite tinha. Mas agora eu vou dar o rebirth e torcer pra não resetar meus pets, galera. Porque... Tô contando com isso. Tô contando com isso. Renascimento 1. Vamos lá. Teletransporte. A gente consegue se teletransportar pra onde a gente quiser, em vez de ficar andando. Chave do castelo. Então a gente tem acesso ao Trading Plaza. Spin... Spin Well. E mais, né? Aumenta a força em 75% dos pets. Além de várias recompensas. Foi. Foi. Caramba, que rebirth da hora. Resetou tudo. Beleza, os pets estão aí. Show de bola. Tava preocupado, galera. Tava preocupado. Legal, cara. Aqui, ó. O Castle Key. Um Basic Coin Jar. Tá? Que a gente dropa lá. Beleza. E 10 mil diamantes. Além de Cometa também, que cai onde a gente tiver. Uma Jarra gigante. Vamos lá. Um salve. E também TNTs, que vai explodir algumas moedas. E uma TNT grandona aqui, lendária. Da hora. E aí, aqui repete tudo, né? E aí, se eu comprar um pet aqui, provavelmente vai ser pior do que eu tenho, certo? E aí, agora é só comprar tudo de novo. Todas as áreas de novo aqui, ó. Agora é só voltar. Cadê o... Cadê o Papai Noel? Papai Noel tá vindo. Vamos só quebrar essas coisas aqui, ó. Não junta tão mais rápido quanto eu achei que fosse, mas... Mas é lógico que é bem acelerado, tá? Papai Noel, não tô escutando ele. Ah, tá mais pra cima. Vambora, vambora. Ah, daí abre ali, ó. Entendi. Depois a gente vai ali. Vamos quebrar tudo. O que eu vou colocar aqui, ó. Enchant, vamos tirar o tap power e colocar a coin. Aí vai vir bem mais moeda. Vambora, vambora. Quero acompanhar o Papai Noel. Só que eu acho que já não tá deixando presente aqui pra mim, ó. Porque não tá liberado pra mim, então acho que ele não dropa pra mim. Aí eu fiquei bolado. Aí eu fiquei triste. Perdi o evento. Ai, que droga. Perdi o evento. Ó os caras ali, ó. E a gente junta rápido, tá? A gente junta bastante rápido. 400k. Os pets estão bastante fortes também. Bom, vamos deixar então. Vamos ver o que que é aquele giant... Giant não, aquele castelo aqui, ó. Liberar. Ah. Trading Plaza, lugar pra gente trocar. Tem uma roleta aqui. Tem dois giros. O que é isso? Uma fruta lendária. Eita. Eu fui ler ali, eu tinha clicado. Ah, 50%. Pegamos o menos raro. Mais diamantes, beleza. Daima de dois. E aqui precisa de chave. Eu preciso de uma chave. Provavelmente pega aqui, né? E vem bastante coisinhas aqui. Tem que ver depois o que que é. Isso aqui não é nada ainda. Tá em breve. Create huge pets. No pets. Não tem o pet. 100 pontos de graça. 75 pontos, 300 robux. É, não sei. Não sei ainda. Não sei o que que é ainda. E aqui é o Trading Plaza. Não vou lá, não. Tá, agora é questão de a gente voltar pra lá. Mas, o que eu quero fazer também é evoluir o nível aqui, né? Minha classificação tá 3. A gente vai ter que quebrar várias coisas ali, mas eu queria quebrar os diamantes. Vamos ver se a gente acha diamante pra quebrar. Opa. Aqui. Os diamantes vai ser importante agora. Se bem que é bastante diamante. Eu não sei se consigo tudo isso agora. De uma maneira rápida, sabe? Até porque eu tenho que passar liberando os lugares. Vamos quebrando, vamos quebrando. Onde tiver diamante eu já vou pegar, já. Aqui também outras pessoas vão pegar, né? Beleza. Vambora, vambora. Temos mais presentes. Completamos uma missão já. É isso aqui não é diamante. Isso aqui é só um cofre só. Ah, mas eu tenho que quebrar os cofres. Verdade. Tenho que quebrar os cofres. Então, deixa eu já ir quebrando esses daqui que eu tô vendo aqui, ó. Vou nem perder tempo. Porque eu acho que daqui a pouco a gente já consegue liberar a próxima parte já. Beleza. Vamos pulando. Antes de pegar exatamente todo o dinheiro aqui. Aqui já não tem mais cofre. 50 quebráveis diamantes, cara. Eu não sei se eu vou achar tão próximo aqui. Não tem... Ah, não tem... Como é seu nome? Esqueci o nome. Não tem cofres aqui e também não tem diamantes. Mas a gente já vai evoluindo de lugar aqui, ó. Aqui. Não preciso de força de clipe, eu acho. Preciso de duas missões. Duas missõezinhas. E aí tá safe. Coletar três encantamentos. É, teria que ter... Nossa, mano. Acabou de passar o Papai Noel, cara. Papai Noel iria dropar. Bastante, inclusive. Sempre dropa bastante lá. Beleza. Ela tava esquecendo de liberar o próximo lugar. Cadê os cofres quando a gente precisa? É esses aqui? Esses aqui são. Beleza, beleza. Esses aqui são. Opa! Diamante. Show de bola. É que daí some os cofres e vira caixa. Não fica muitos cofres assim expostos. Mas vamos lá. Estamos passando bem rápido aqui, gente. Não tem cofres aqui. Comprar frutas aleatórias. Deixa eu só ver uma coisa. Poções aqui, ó. Eu vou pegar... Eu vou equipar umas poções básicas aqui. Aumento o diamante, dano e moeda. Coloquei vários ali. Não sei se é a melhor coisa. Mas... Pelo menos já é alguma coisa, né? Eu tenho que ver se eu vou... Se eu preciso manter guardando, tipo, muita poção. Pra depois eu fundir todas elas. Não sei. Eu ainda tenho que entender isso aí. Mas eu gastei aquelas iniciais ali. Vamos embora. Vamos com 600 gold bars aqui. Opa, os cofres. Ah, rapaz. Agora sim, ó. Deixa eu quebrar tudo. Deixa eu quebrar tudo. Beleza. Cofre, cofre. Aproveitar pegar tudo aqui, ó. São 125 cofres que a gente tem que... Que a gente tem que quebrar. Aqui não... Aqui tem poucos. Opa, poção grátis aqui. Beleza. Ah, eu coletei algum encantamento. 1 barra 3 ali, ó. Beleza. Próxima área. Aqui tudo que a gente já passou, né? Mas agora a vantagem é estar passando extremamente rápido. Extremamente rápido aqui. Aqui, aqui. Cara, falta o que ainda? Faltar muito cofre! Depois eu tenho que passar procurando os cofres. Opa, caixa. Nossa, é bastante caixa vindo, né? Vamos ver a próxima área aqui. Cadê os cofres? Que droga, cara. Beleza. Próxima área. Será que os pets que a gente compra... Opa, calma aí que... Deu carro. Eita! Eu previ aonde ia cair, mano. Porque eu ia clicar ali no diamante e caiu a casa na minha frente. São cofres? Eu já não sei. Mas às vezes vale a pena eu voltar do início. E outra coisa que eu não entendi, galera, é esse daycare aqui, ó. É um lugar que você deixa cuidando aí de uns pets. Mas eu não sei o que acontece no final. Eu não sei o que acontece no final. Eu tenho medo de colocar pet que eu tô usando. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, ó. Esses aqui. E... Sei lá. Isso aqui, ó. Opa. Opa, dois, três, um. Aí. E aí depois eu volto aqui e coleto os itens. Ele tem chance de dropar algumas coisas ali. Então... Tenho que manjar daqui e dali também. Tá, aonde que teria bastante diamante pra gente quebrar, cara? Queria que tivesse mais diamante pra gente quebrar aqui. Tá, a gente já passou pelos cofres que eu achei que poderia ter. Mas como tem mais gente aqui também, então às vezes tem risco de... De só pegar. Aqui tem bastante cofre, calma aí. Ó. Booster ali de moeda. Caramba, duas recompensas que faltam ali pra classificação, galera. Poderia nem ser um negócio tão demorado, mas... Os cofres... E eu acho que passaram matando também, né? Na hora que passou o Papai Noel. Opa, peguei mais um encantamento. Beleza. Diamantes. Vamos pra próxima área. Opa. Nossa, bastante cofre. Bastante cofres. Beleza. Ainda bem que não mataram ali. Não quebraram, na verdade. Nossa, aqui tem muito. Falta pouco. Falta pouco, galera. 89 de 125. Aqui tá dando muito cofre. Esse daqui é um lugar que eu gostei. E eu ainda quebro rápido também, então eu tô... Bem tranquilo. Eu não tô nem preocupado em pegar dinheiro aqui no momento. Só quero... Conseguir terminar as missõezinhas. Olha quanta coisa. Deixa eu quebrar esse daqui. Vai que tem chance de abrir cofre. E aí depois eu passo pegando tudo ali. Nossa, aqui tá dando muito cofre, galera. Aqui tá bom demais. 125. Vambora, vambora. Falta pouco, falta pouco. 117. Aparece, aparece, aparece. Opa, ali no fundo. 120. 122. Opa. Ah, esse grandão aqui não é. É só os pequenos. Tá. 122. 124. 125, galera. Nice. Agora eu precisaria... De um encantamento. Eu precisaria de um encantamento, cara. Qual que é a chance de vir mais um encantamento aqui? Nossa, já peguei tanta... Já peguei tanta coisa aqui que... É só eu continuar aqui, ó. Free itens. Não veio encantamento. Vai que viesse encantamento, cara. Tá, o próximo lugar ali é 750. Caramba. É... Ah, quebr... Não, pera aí. Vou quebrar os presentes, então. Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu vou quebrar os presentes. Eu acho que eu posso vir... Ir vindo do começo. E... Quebrando os presentes. Eu acho que vai ser mais rápido, viu? Deve ter um... Opa! Não, não foi encantamento. Achei que ia ser encantamento. Vou comprar aqui. Deixa eu ver se já tem alguma coisa. Não. Ó, Renascimento 1 tá ali. Eu não consigo... Aqui não é outro renascimento, né? Ó lá. Não, não é. Vou ter que ir em outra ilha. E aqui tem o Renascimento 2 mesmo. Bom, deixa eu fazer o seguinte, então. Ó, teletransporte. Eu vou aqui, ó. Do spawn, basicamente. Da primeira ilha. Beleza. Ativo o hoverboard. Ó, ó. Olha o presente aqui, ó. Ó, porque eu acho que vale a pena... Pra focar em missão, você não focar em grana. Sabe? Você já vem aqui, ó. Do começo, já... Nossa, mas aqui tem muitos presentes. Ó. Parece que eu tô meio lagadinho, né? 75 presentes. Não é muita coisa, não. É só ir passando aqui, ó. Além que vai spawnando também. Olha que louco. Aqui no começo spawna um monte, né? Lá no final não tava spawnando nada. Nossa, só de presente aqui, mano. Esse lugarzinho é incrível, tá? Esse lugarzinho é incrível. Inclusive, eu até queria usar um item aqui, ó. Mas acho que é só moeda, né? Não, foi aí, ó. Quebrei um monte de caixa. Foi tudo de uma vez. Aí eu venho aqui, ó. Ah. Falta mais uma recompensa. Falta mais... Ah, não! Entendi. Eu precisaria de mais três estrelas. Usar uma bandeira e pegar um encantamento. Ué, não peguei um encantamento agora, né? Vai, tem um presente aqui. E se eu abrir o presente? E se eu abrir um presente aqui, ó? Abri um. Veio um encantamento? Não veio um encantamento. Um encantamento. Veio. Cara, o encantamento não é isso aqui, gente? Deixa eu ver uma coisa. É isso aqui. Eu tenho que coletar mesmo? Use uma bandeira. Deixa eu usar uma... Coins. Não vale a pena usar nenhuma, basicamente. Ai, que droga, cara. Falta um. Se eu criar um encantamento, será que... Se eu comprar um encantamento. Upgrade aqui, ó. Vai. Completei. Beleza. E aí, agora é só eu usar uma... Uma moeda, vai. Uma moeda, não. Uma bandeira. Vem aqui. Em itens. E usa essa bandeira aqui, ó. Pronto. Completei. Ah, rapaz. Agora sim, mano. Agora sim. E aí, agora o que eu só vou fazer... Eu não sei onde exatamente... Aqui, ó. Free itens. Melhorar. Aqui, ó. Pronto. Porque a gente tá na classificação 4 agora, né? Então eu já consigo comprar mais algumas coisas. Como, por exemplo, pets equipados. Vou comprar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Nossa. Dá pra comprar até aqui, ó. Mas não tenho o suficiente. Aí eu venho aqui nos pets. E coloco 4 pumas. E eu poderia também... Sabe aonde? Aqui, ó. Mas eu acho que dá pra viver sem ter como comprar mais ovos ao mesmo tempo, né? Porque olha quanto custa. Eu acho que eu prefiro pôr pets. Entendeu? Então, galera. Ó. Basicamente, então... A gente chegou... A gente evoluiu bastante. A gente deu um reset. Tá? Agora é questão de continuar até chegar na próxima ilha, né? Do Renascimento 2. Então eu vou deixar aqui pegando dinheiro. Enquanto eu finalizo o vídeo. Então, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o link aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou.